Onde nós vamos, Dedé? No Santos Club Vê umas promoções, né? Dá oi Tem umas motos aqui atrás E a gente está no farol para ir Chegamos Chegamos Vamos ver se não está feio Ah, está cheio sim Chegamos Por uma dessa, né? De R$ 2,90 Olha que bonitinho Olha, ovo R$ 19,90 Abre, né? É um porta-ovos Porta-ovo de Páscoa Eu peguei um branco Tem rosa, branco e azul, mas a gente não achou O... Vê se está bom esse aqui, Dedé Vou pegar um Olha, o pão de mel está R$ 2,98 Também é uma boa, né? Para dar de presente Esse daqui, olha Está delícia R$ 15,00 Olha, a minha irmã pegou um Diz que vai pensar E eu peguei três ovos Dois brancos e um azul Olha a colomba Está tudo o mesmo preço Vamos ver R$ 18,98 É gostoso, eu gosto A gente tem... Essa é de... Podia pegar uma, né? Vamos pegar uma Tem uns bombons aqui, ó Esse é R$ 29,00 Olha que bonita essa caixa R$ 29,30 Aquele ali... Ah, é de pistacho, ó R$ 22,00 Hum, olha que delícia Deve ser bom Vamos ver R$ 400,00, ó R$ 22,98 R$ 17,58 Bonito Bombons Bombom com recheio sortida R$ 238,00 É E esse aqui, trufas R$ 21,00 R$ 22,00 Olha que legal Quase meio quilo de trufa, viu? Só não sei se é bom Ah, vou pegar uma trufa A gente põe tudo no carrinho depois Mentira Ela tirou o biscoito lá E a gente leva a trufa Vamos ver esse Olha esse que bacana Só que esse é R$ 31,00 Vem... R$ 400,00 também Olha, tem umas novidades aqui Chanduíches de baunilha Ai, que delícia Nunca comeu Olha, tem deles Dos grandes Olha Quanto é? Esse é R$ 18,00 Olha aí, de flocos R$ 18,00 Olha esse R$ 20,00 R$ 19,90 Mostra aqui Quantos vêm? Picolé Maxi com avelã Olha, e tem esse aqui com morango Pega esse aqui pra gente Quatro Pega esse aqui pra gente ver Olha, o napolitano O sorvete é tudo R$ 18,00 Esse é mesmo coisa Esse é R$ 18,00 Vem dois litros Olha Esse é R$ 18,00 Esse é R$ 20,00 Esse é outro sabor Vem quanto? Cinco? Quatro picolets Quanto é? R$ 19,90 Olha, chaleira R$ 350,00 Olha, mas olha que bacana Pra quem toma bastante chá É legal, né? Ou não, né? Também É, mas olha Pra chimarrão E aqui? Esse é da Hamilton Grill elétrico Também R$ 360,00 Olha essa R$ 600,00 R$ 600,00 Olha Mas o que que ela faz? Ela tem... Olha Eu acho que ela faz chá O que que é isso? Dispensa água quente Cafeteira, multi, chá e café Ela faz chá e café Que chique E tem mais essa que é R$ 400,00 Essa é cafeteira mesmo Essa é cafeteira mesmo Essa é cafeteira Tudo dá ruim, né? Capacidade para 30,00 Olha Isso eu vi É pra fazer pizza 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 box do chefe Olha que legal Deve ser muito bacana, né? É bem R$ 400,00 Ah, isso aqui que eu acho lindo R$ 400,00 É um richô Você faz a comida Deixa ligado, olha Olha que bacana R$ 1.600,00 É opção para o dia das mães Ela vem até na caixa A opção Ah, não Aquilo ali é outra coisa Não tem nada a ver E tem esse de R$ 1.200,00 Não sei qual que é a diferença também Acho que é menor, né? Esse daqui Ou tem mais funções Não sei Esse é carrinho do chefe R$ 600,00 Esse é R$ 350,00 E esse é R$ 400,00 Olha R$ 160,00 Espelho Esfoliante R$ 80,00 Não conheço A Dede É... É forte É forte É forte, né? Olha que legal que tem aqui Isso é R$ 120,00 Ai, que legal Põe aqui pra gente ver Olha que bacana Não, mas tem uma gavetinha que abre Abre aqui pra gente ver Um espelho, quanto é? R$ 120,00 Obrigada Ó, lenço demaquilante R$ 36,00 Vem quantos? R$ 125,00 Ó, da Neutrodina R$ 26,00 Vou cheirar É mesmo Uma delícia Vale a pena 400ml Ó, da Nivea Vem R$ 2,00 R$ 32,00 R$ 33,00 Aquele da Johnson R$ 37,00 Ó, vem R$ 2,00 também Esse daqui é separado Esse aqui não é bom? Tem aquele ali, ó Esse é R$ 130,00 Nossa, o que que tem aqui? Ouro? Por que que é tão caro? Intensivo, não sei Essa pasta aqui é boa Essa aqui é R$ 3,00 R$ 40,00 R$ 39,00, né? Ó, eu gosto desse protótipo Que é o... Eu gosto do... Qual que eu gosto mesmo? O Balance Ah, é o Balance Mas esse não é Esse foi o primeiro que saiu Mas esse é o... Não, da... Da coisa... Da fragrância nova Que o Balance é bem antigo Que é esse aqui, ó É, o Balance é Esse é bem antigo Ele é R$ 40,00, né? É Que vem... Não sei quantos anos é... Um litro E esse daqui vem R$ 12,00 R$ 17,81 R$ 18,00, né? É Saiu R$ 1,49 Cada um É barato Ó R$ 120,00 Nem 12 peças Eu tenho no caso Nunca usei Acho que já faz mais um ano Carvão 35 Ele tem cerveja pra fendade Cerveja Tá Tá A planta... Não Mami Poco Mami Poco Mami Poco Pra quem tem criança Poco R$ 79,97 Tem, ó Hoje tem de todas as vagâncias Peraí, vamos ver Não Esse vem... Tá John só Meia dúzia Meia dúzia 13 É E aqui 24 Meia dúzia da Granada É E o chão Aqui, ó Esse é o... Pro corpo inteiro Da cabeça aos pés, eles falam Eu gosto desse aqui 20 20 20 Tudo 20 Da Granada é 30 Vem 2 Ó Esse ride a gente usa todo dia 30 Quantos vem? 4 4 33 Vezes 8 8 8 É Tá um preço legal Porque, às vezes a gente paga... É... O refil vem... Não veio a tomadinha, né? A gente já tem... Aquele dia que você... É Só o refil Então sai oito e pouquinho cada um Ó Vem aqui em cima Acho que eu vou arrumar 90, né? Tem 8 potes De vidro? Não É de... Não, é plástico Olha que bacana Ó Esse desinfetante é bom A gente comprou o amarelinho Era uma delícia, né? Ó 20 Ah é, nós compramos 23 Mas nós compramos desse aqui É, nós compramos Ó O kit da Sano aumentou Aqui é 30 reais Em outros lugares às vezes é... 21, 22 Ó Pano Motius Amaral 23 Vem 10 unidades Esse é 30, vai... 50 unidades Acho que é um preço bacana, né? Ó Mombiju com 5 litros É 11 reais, né? 10,95 Brilhante 21 Com 4,5 kg Mombiju Eu não gosto Né? Esse daqui que substitui o amarelo Que é o mais gostoso Né? Também é 11 reais Eu não gostei Ó Vem... Seis veja desse aqui, ó 24 reais Sai 4 reais cada um, né? Né? Esse veja é 35 Com 4 litros Com 4 litros Esse é 30 Com 4 litros também Ó As esponjinhas Essas esponjas valem a pena Porque toda hora tem que trocar, né? É... 20,95 Saiu 1 real cada uma Não... 2 reais cada uma Vem 10 Vou levar uma colorida Mister Músculo Mister Músculo com 6 também 21 reais Ó O Poliflor 30 Vem 3 Eu gosto desse de jasmin, mas não tem Uma delícia Cheirinho bom Bem suave Esse é o Bravo 25 Com 3 Veja mesmo Ó Detergente IP Com meia dúzia 9 É... Meia dúzia sai 9 reais Esse é um pouquinho mais barato 8 E o outro é 8 também Mas tem isso aqui Ah Que é meu Ó o Limpol Limpol é barato Ó Limpol é 7,48 Também com meia dúzia Ó o desinfetante IP Quantos litros? 5 litros 14 reais Aquele ali é pra pedras 50 Álcool removedor Ah, removedor esse Vem 3 ó 30 pau Vem 3? Não, 2 2 de 900 ml O lisoforme É 36 35 E o álcool Um 2 de 500 ml 20 reais também Ó Na bombril de Calipto Calipto chama 12 reais Aquele ali O pato purifique com 3 É 23 O veja 23 também Vende tudo com 3 É aquele mais grosso, né? Como é que fala? Eu não sei também Ah, limpeza profunda É de gel Um gel Aquele é 40 Aquele ali é o pau Ah, o veja é 40 E o pato purifique É 23 Ó, esses lenços que eu gosto Posta 20 reais Mas é bom Tá parando Assim, fica 5 litros 33 Esse daqui já é uma promoção a 15 Ó, o SBT com 2 12 17 reais 17 reais Wow, dá uma delícia esse 24 Esse sabão é muito bom 26 É um preço legal Esse tá mais caro Nós pagamos mais barato da outra vez Olha Tá 30 esse Ó, o Personal com 40 Rolos 38 40 Virafiore com 40 45 Vai pegar depois? É, depois a gente pega Ah, esse papel alumínio é uma maravilha Vem 30 30 metros É bem grosso Isso aí 20 reais Aquele ali é 50 Mas vem Não sei quantos Vamos ver 100 metros Vamos mostrar o bacalhau 160 é longo Vem 2 quilos Aqui é o mesmo Esse é 90 Vem 1 quilo Bacalhau de salgado Esse é muito gostoso Não, mas não é esse Ah, não Esse é 80 Ué Não, esse é 26 É gostoso Mas não vem muito Porque vem só meio quilo Eu também conheço O bolinho tá 15,90 Mas tem lugar que às vezes tá 13 Tem um pedacinho de salão É Ah, é uma porção então 45 Vem 4 pedaços O que é maior? 66, 67 Carpátio 15 Carpátio 15 Casquinha de siri É isso? Não Casquinha de siri Só casquinha 35 Salmão aqui 30 Bramita 10 Bramita 10 Bramita de melusa 800 gramas 800 gramas Bramita 50 Bramita 50 Bramita Bramita É tudo na base dos 800 gramas Esse daqui é 19 Que eu não sei qual que é 20 Bramita Filé de panda 26 Esse Lombo de dourado 26 A tilápia É um preço legal Camarão 70 Anéis de Lulas em anéis 27 100 Camarão Esse daqui é 20 O que é isso? Molho com frutos do mar Esse daqui também 22 É uma comida tanta Ó, tem bolo de leitininho 38,40 A gente comprou aquele dia Qual, Dedé? De caputino? Como é que era? Não lembro É gostoso A massa é bem Bem fofinha daqui Era café com doce de leite Não, era caputino com doce de leite Tortinhas Trango assado A carne daqui é maravilhosa Ó, puxou um molho 28,77 Mas vem limpinho Você usa todinha a carne Diferente de alguns lugares que vem só gordura Vai pegar agora, Dedé? Acho que não, né? Acho que não, né? Vou dar um remédio Vou comprar filé R$ 30,50 R$ 30,00 também R$ 30,00 de hambúrguer A Colomida também disse que é muito boa Nunca comprei R$ 30,00 e o Quima Não tem um potão lá Agora aumentou Esse alho é uma maravilha Mas aumentou Era R$ 14,00 Agora é R$ 17,24 Ó Esse é R$ 16,71 R$ 13,00 R$ 13,00 Repolho R$ 5,57 O quilo? Não, né? Mas a gente paga R$ 2,00 o quilo Ó Ovos vermelho vem R$ 20,00 R$ 18,00 Tá bom Hoje tem sorvete R$ 26,00 Vem 3 litros Aqui só tem o de creme Esse daqui tá R$ 18,50 R$ 18,50 De um quilo De pão de queijo coquetel Ó Tem de flux também Batata palha também já aumentou Era R$ 9,00 e pouquinho Agora R$ 10,48 Né? Ó Ó Uma quente Com 2,15 quilos reais Ó Coca-Cola com meia dúzia R$ 33,00 é de um litro e meio cada uma A zero É De um litro e meio é vinho R$ 19,52 E a comum não tem o Assim é a normal, né? A gente vai ver o tamanho Creme de leite tá R$ 3,50 Abacaxi em calda tá barato R$ 4,00 Ó Ó o leite condensado tá R$ 3,88 Também tá um preço bom Ó Ó o chocolate aqui da Nestlé Tá R$ 35,00 Marfim chama Acho que é chocolate... É chocolate branco É chocolate branco O outro tá meio amargo R$ 15,96 R$ 29,00 R$ 15,96 R$ 15,96 R$ 15,96 Ah então tá barato, ó Vou ver de novo Quer ver? Me ajuda, Léo Ó Quatro coca Quatro coca R$ 15,96 Esse daqui com um quilo no começo R$ 16,00 Tá barato Ó o chocolate do padre tá R$ 12,00 Ó o chantilly tá R$ 13,00 Que dia tira Que dia tira um pó piracanjuba R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 O integral ou integral vermelho é instantâneo e o outro não é Olha, feijão Camil, R$ 5,85. O que caldo, R$ 5,49. Qual o feijão branco? Feijão branco, R$ 7,00. Ah, esse daqui é R$ 5,98. Arioquinha da Camil. Olha, o broto legal é R$ 7,00. É, R$ 6,80. A farofa baixou, R$ 6,98. Você já comprou a da Delano aqui, nós pagamos esse preço. Mostra aí. A dela tá aberta. Ah, é, essa farofa é uma delícia. Agora tem de pacotão, R$ 7,00. Vai pegar uma? É, a gente adora. E a dona Ben, tá aqui tradicional. R$ 3,00. Olha, o arroz integral, aqueles que vêm separadinho, de saquinho da Camil, R$ 5,48. Risoto, R$ 16,00, ó. Vários sabores. Esse daqui é R$ 10,00, ó. Esse daqui é R$ 10,00. Esse é R$ 15,90. Ó, mandorinha de 1 litro. R$ 32,90. Se comprar dois, cada um sai R$ 29,00. Mas vale a pena. Precisa de dois, né? O galo, eu não sei. A gente vai entrar no corredor. Essa azeitona é uma delícia. R$ 16,98. É, R$ 17,00. Tem que falar o preço cheio. É, é igual a azeitona. Ó, o galo é R$ 29,00, mas vem isso aqui, R$ 150,00. Não vale a pena o andorim, né? E esse aqui? Raima. Raima. Não sei como é que fala. Olha, R$ 29,90. Também não. É de um litro, mas vale a pena o andorim. Ó, azeitona sem caroço, R$ 17,00. Também é boa, mas é bem salgada. Mais salgada que aquela outra. Zat, zat. Tá um pouco mais barato que os outros lugares. Vem três, sai R$ 18,00. É sólido em água, natural. É o melhor que tem em água, né? E sólido. Que rende mais e não tem aquele cheiro forte. Tem um verde que é em pedaços. E aquele ali é sólido. É um em pedaços, o outro é sólido. Esse não tem preço. A gente vê. Já vi, ó. R$ 21,98. R$ 22,00. Vou pegar o azulzinho. Olha a cebolinha da Raiole. É uma delícia também. R$ 15,00. Vamos levar uma? Nós estamos abusando. É, estamos abusando hoje. Esse salsarete também é gostoso. Quanto é, Dedé? R$ 3,63. R$ 63,00. Os três. Ó, a berinjela com tomate seco. R$ 14,29. R$ 14,28, ó. Legal, né? Bonitinho. Até que o preço não é tão caro, né? Champignon inteiro. E champignon... É, champignon inteiro. Só que um tem... Um é verde, a tampinha, e outro é vermelho. R$ 22,00. Vem dois. Esse aqui é R$ 15,00. Pimenta de bico, R$ 15,00. Ai, acho tão bonito esse daqui, ó. R$ 50,00. É pimentão. Pimentões tricolês. Essa azeitona que a gente compra é muito boa. Essa daqui, dos fans. R$ 14,00. Com palmito, vidrão, com quase um quilo e oitocentos. Drenado, eu acho, né? R$ 39,00. Esse daqui é R$ 27,00. O da Bandulho é R$ 22,00. É um macarrão de yakisoba. R$ 12,00. É um quilo. Vem. Um quilo. Eu uso desse sal aqui, mas o que é para triturar? Esse daqui é R$ 14,28,00. Já vem pronto para usar. Não precisa triturar, né? Ai, eu uso desse aqui, ó. A mesma marca. Ó. Tá vendo? Tanto esse como esse. Ah, esse daqui. O fino é R$ 14,00. E esse é R$ 14,28,00 o outro. É para ralar. Olha, os azeite. R$ 40,00. Esse aqui do galo. O outro é R$ 30,00. Esse aqui é R$ 29,00. E mais. Esse aqui é R$ 45,00. Dá para tabasco. Esse daqui é R$ 70,00, que é trufado. Isso que é uma delícia. Eu nunca prementei. As pimentas, R$ 70,00. O que mais? Esse colado está R$ 80,00. E esse é R$ 41,00. Ah, e esse aqui que é o vidro maravilhoso, ó. Com especialidade, é R$ 140,00. O chocolate da linha. Meio amargo. R$ 25,00. Esse daqui é R$ 33,00. Esse daqui é R$ 39,00. Esse daqui é tudo da linha, né? Tudo diet. Zero açúcar. Café Melita com 4, sai R$ 32,80. Esse aí é quanto? R$ 10,98. É, minha mãe faz esse assim. Faz esse. R$ 10,98. Esse daqui dos três corações também é R$ 32,80. Os quatro. Vai, Tietê? R$ 8,80 cada um. É, e separado sai R$ 9,88. Tem aquela trufa ao leite, R$ 22,00. Essa também. Essa é com um pouco. Tem vários chocolates aqui. Aí tem um grande, lindo. Um deiro ovo grande, R$ 48,00. Esse daqui é R$ 38,00. Surpresa da mesclê. Ó, de ovos aqui só tem esses dois. Só esses dois tipos. Ó, a água. É da Nanone, né? Tem R$ 8,00. Tem R$ 8,00, sai R$ 1,89. O quarto tá tudo empoeirado. A gente nunca, nunca comprou dessa. Comprou o Benesquê. Acho que tá tudo em... Vem de baixo. Vou levar, a gente vai levar nesse pão que a gente sempre leva. Tem com gergelim e sem. Com gergelim e sem gergelim. É... R$ 12,00 vem doze pãezinhos. Esse daqui é micro e pão. Micro. Micro. Bem pequenininho. R$ 21,00. Vem o aquele R$ 900,00 e ali vem R$ 940,00. Sempre pega deles. Mini maguete é uma delícia. Fica uma meia hora, né? Mais ou menos no forno. Mas é muito gostoso. R$ 12,00. R$ 9,00. Tanto o light quanto o tradicional. Da Danube também, R$ 9,00. Esse daqui é gostoso, do seu Scooby. É R$ 9,00. Vou pegar. Olha aquela máquina de laranja que você faz o suco na hora. Olha que bacana. R$ 9,00. Você pega o litro aqui de suco e você faz o suco. Muito legal. R$ 9,00. R$ 9,00. Que bacana. Esse daqui é caipira. É R$ 13,67. E o branco comum, grande. Diz que é do grande. R$ 7,00. Não tem nada de grande aqui. Olha. Não sei. Vamos ver. Os ovos aqui, mas não tem nada de grande. O sal é R$ 16,30. Como eu não como muito, eu não gosto também com sal. Mas essa daqui é gostosa. E separado é 200 gramas. Então essa daqui é mais barata. Olha. R$ 16,30. Vamos buscar lá dentro pra gente. Esse é... Patinho. R$ 16,74. R$ 20,57 o quilo. Ele trouxe um de cada, né? E esse daqui é o colchão mole. R$ 25,57. R$ 18,61. Mas é a carga. Não tem importância nenhuma. Beleza. R$ 9,65. A calabresa é... Quanto é a calabresa aí, Dedé? O paio. Não tem preço. Mas eu comprei no Expo outro dia. R$ 9,90 a calabresa. Meio quilo. Aqui também. A gente já comprou desse queijo aqui. É R$ 45,00. Vem um quilo, mas dura muito, né? Vem-se no mês sete. R$ 45,00. Um quilo. Queijo ralado vigor. Esse daqui, eu prefiro vigor do que esse. Esse daqui tem um gosto mais forte. É R$ 30,00 e meio quilo. R$ 30,00. Então, sai... É mais barato o vigor mesmo. Olha. É R$ 35,00. R$ 35,00. Um quilo. É seco, né? Esse pote é R$ 80,00. O pistache é R$ 60,00. E esse mix também é R$ 80,00. A gente já pegou o personal, né, Dadá? É R$ 38,00 e pouquinho, né? R$ 38,00 e 40,00. E agora, acho que a gente vai embora. Vamos na decoração, lá. Vamos na decoração. Olha, para demonstrar o sabão. Que legal. Uma máquina transparente. R$ 20,00. Quanto é? Não sei. R$ 80,00. E esse daqui é R$ 90,00, o líquido. Olha, esse aqui. Tá vendo o carrinho, coitado. Olha, a decoração. Olha, que legal. Tinha visto na internet. R$ 1.000,00. Olha que bacana. Olha que linda. Olha que legal. Olha. Conjunto de caçarolas. R$ 80,00. Branquinho e colorido. Se a gente for comprar tudo que a gente quer, a gente não sai mais daqui. Nós compramos um desse aqui. Ah, não. Nós compramos do outro. Esse é R$ 230,00. E nós compramos um desse aqui. Foi R$ 130,00. Agora está R$ 140,00. Vem o prato fundo, o prato raso. O bom. É, são R$ 12,00. Olha, minha bateria está acabando. R$ 130,00. Com meia dúzia de focas. R$ 19,00. Essa daqui é R$ 99,00. Essa daqui é nova. R$ 26,00. R$ 12,00. Vem doce de leite no meio de um chocolate. Isso é um escudo que é R$ 20,00. Vem dois litros. Peguei esse. Tá bom? Vou pegar aquela caixinha ali para fazer o produto de limpeza. Tá bom? Você nem viu. Tá ótimo. Tá ótimo? Não sei se é bom, né? Pronto. Compramos aqui umas coisinhas. Já foi muito. É nada. Tem mais coisa de água, Coca-Cola, papel que ocupa espaço. Agora a gente vai embora. Muito bem. Pronto, né? Chega? Tchau. Chega. Já comprou a mamãe. Até mais.